...e realizações interiores daqueles que as recebem. Por isso o doutrinamento é o império da educação. A educação tem a ver com sua vida. O doutrinamento tem a ver com quem doutrina. Tem a ver com a doutrina. Isso é uma coisa que fica muito marcante quando a gente vê que aquilo que o Anakin Skywalker se tornou passa a imperar sobre a galáxia. Isso é bem grande. O império galáctico, o que move o império galáctico é a vontade de subjugar, de dominar. Há muitas imagens que remetem a essa massificação, não apenas das máscaras. O exército que subjuga a galáxia é um exército de clones. Eles não só se vestem iguais, eles são geneticamente iguais. Tem um texto do Jung, é um ensaio muito curtinho, chamado Presente e Futuro, que de uns anos para cá eu venho lendo e relembro. E eu sempre reporto ele, esse texto, nas coisas que eu escrevo. Mas eu nunca o tinha reportado em sua totalidade, em sua radicalidade, naquilo que Jung vai mais a fundo criticar, que é a noção de Estado. Eu tinha muita dificuldade afetiva em ir à radicalidade desse texto, tão curto e tão importante. Mas para fazer uma leitura do ICIF, é importante essa noção da quimera, que é a noção de Estado e a razão de Estado, o que é que ela significa para a massificação, e, principalmente, uma diferenciação entre indivíduo e individualismo, que é uma diferença muito grande no que concerne ao desenvolvimento da personalidade. Eu tange mais aquilo que concerne mais aquilo que o Felipe vai falar. Mas a personalidade, a consecução da personalidade, ela é algo difícil. É algo que tem grandes dificuldades. Quando a gente está falando aqui da massificação em contraponto ao indivíduo, a massificação é um caminho fácil. Você sempre vai encontrar um monte de gente que vai dizer para você se é certo ou se é errado, faça isso, faça aquilo. Essas mesmas pessoas vão aplaudir quando você abandonar o que você acha certo e fazer o que elas acham correto. E essas mesmas pessoas, elas vão opor uma forte resistência aquilo que vai soar para elas como individualismo, como quebra daquilo que é o caminho mais correto, mais fácil, quando você dizer, não, a minha verdade é outra. É quando você se prologa como sujeito. Isso tem visto uma dificuldade muito grande. E a consecução do desenvolvimento da personalidade não é algo simplesmente um arbítrio. A posição da consciência nesse processo é fundamental. As pessoas cometem um equívoco terrível ao acreditar que, na perspectiva da psicologia complexa, o inconsciente é que tem um papel cimeiro, um papel fundamental. Não. O que você tem aí é uma relação dialética. O inconsciente é natureza da natureza. O arquétipo, o instinto, ele é um automatismo que vai estar sempre se impondo. Todo arquétipo, ele é bipolar. Ele tem um aspecto alto, um aspecto baixo, um aspecto positivo, um aspecto negativo. O que é que vai prosperar? Essa manifestação vai prosperar um desses dois lados, o outro vai ser reprimido, de acordo com a posição... Uma coisa que eu queria colocar aqui no tempo, é que ele mesmo classifica os melhores melhores a alguns que ele teve. Sim. Isso, né? É interessante. Deixa eu só fechar um pouquinho o meu pensamento, mas senão... É interessante quando tu fala a respeito do Alakim, que é essa figura que esquece da questão do individualismo e passa a esquecer o que ele é em si e escuta esse chamado coro das vozes razoáveis. E tem um momento, o diálogo dele com a Pátria, quando ele diz pra ela, olha, eu acho que na verdade as pessoas deviam ter uma pessoa, um cara ou alguma coisa, que dissesse o que as pessoas devem fazer e as pessoas simplesmente faziam. E as coisas estariam tudo resumidas. e falaram, mas aí você tá falando de uma ditadura, você tá falando de algo contra ação. Olha, se é o que funciona... Exato. É interessante. Inclusive, ele disse, você só pode estar brincando, né? Até porque a parte dela, ela traz sempre uma função de coesão. Ela sempre quer unir, ela sempre quer ficar juntando o Alakim, ela quer cuidar dos filhos, ela quer defender a república. E isso é uma dopla Alakim do Rio de Janeiro. É uma dopla Alakim como vai ser uma dor lá na frente, pro Darth Vader, o Luke Skywalker, tocar a ferida dele, que é exatamente, você gosta e admira. Você é um homem bom. Isso. Isso aí é insustentável, porque é isso, se opõe exatamente a princípio de poder. Eu vou falar mais sobre isso, o que o Alakim está aqui ansioso pra terminar a parte dele, que ele lembrou. Foi verdade. Mas, assim, só pra fechar essa ideia, o poder com que o Alakim vem se identificar, e com isso ele vai contar pelo menos metade do que ele pode ser, pra ficar sendo só o que ele já é, ou o que é demandado que ele seja, isso é ferido pelos relacionamentos dele. Essa identificação do poder é ferida. Mas eu vou falar isso já já, que vai lá. Então, essa perspectiva, é interessante, eu assisto os filmes há muitos anos, mas só quando eu fui refletir, escrever, eu sempre tive um incômodo imenso com as pessoas dizendo, os cifres são massa, o lado negro é que é bacana. Eu tenho um amigo que é uma artista marcial, um bom artista marcial, que ele fala, ele é muito fã de tal hora, ele fala, não, o cifres é que é legal, se eu tivesse escrito o roteiro, o cifres tinha vencido, não. É o leite mais? É. Só o nome dele. Pois é, ele é um ótimo, ele é um ótimo artista marcial, me incomoda um bom artista marcial, que conhece o zen. É porque na visão chinesa, o cifre não começa. Não, não. Acho que tem a questão da liberdade, não, o cifre ali... Não, mas é que está, ele não é amigo, o cifre, o cifre, pelo contrário, ele não é livre, liberdade é igual a destino. Eles não são livres. O individualismo, ele é um falso desenvolvimento, ele é uma contrafação, ele é algo ouro. E os cifres são profundamente individualistas, estão presos ao poder. Ao escrever, é que eu consegui formular, da maneira não tão afetiva, mas essa crítica. Por quê? O que é o desenvolvimento genuíno, para você ser um indivíduo, e não um individualista? Ele depende de necessidade, ele depende de uma designação, ele depende de... Vai já. Ele depende... Vários defensores do cifre, vamos ligar seus sábios agora. Ele... Eu não vou lutar contra você, minha. Ele depende, ele depende principalmente de uma fé confiante no seu próprio caminho, que o Jung chama de pistes. E o individualismo, pelo contrário, ele é algo que ele surge simplesmente pela vontade, ele é uma contrafação, ele é um desenvolvimento ouro que não se sustenta, ele não tem isso. Vou pedir a licença agora, vai. Vocês estão vendo que isso aqui vai ser assim, chefe e corte, até porque é que está muito empolgado. Mas até a gente ia pedir a palavra, eu estava olhando aqui os meus papéis na hora, eu não vi quem era, eu pedi a gente não ter a ver para alguém. Quem era? Isso aí. Eu vi o que você falou, mas em compensação, os Jedi também não tinham certo. Não, então não. Ninguém falou isso. Eles estão errados também. Pronto. Porque o Sith, apesar deles fazerem isso, já os Jedi, eles negam os sentimentos humanos que eles têm que ter. Eles tentam entrar em um estado de rejeitar toda aquela sensação. Aquele sentimento humanista que faz com que você seja realmente vivo. Olha, só um errado agora. até para lhe falar, para a perspectiva chinesa, vou falar da perspectiva do budismo tanto. Como é que se lida com os sentimentos? A minha mestra, ela fala que tem três maneiras do budismo para gerar isso, lidar com os sentimentos. Uma delas é tratá-los como se fossem venenos. Ou seja, eu nego os sentimentos, eu não entro em contato com eles. Eu não vou lidar com eles porque são venenos, então eu não vou me envenenar. Então tem técnicas para deixar eles à distância. A segunda é tratá-los como amigos. Eu vou fazer amizade, eu vou conhecer os meus sentimentos, eu vou entrar em contato com eles. A terceira, e a mais difícil, é perceber a raiz de vacuidade do sentimento. Não é que eles não existam, mas é que há uma raiz de vacuidade e quando eles se manifestam, há uma manifestação. Eles não são aquela manifestação, na verdade, eles trazem com eles uma função muito grande que vem da natureza de Buda. O próprio Bíblio fala que os sentimentos são manifestações, eles ocorrem para você. Você não cria seus sentimentos, você é atingido por esses sentimentos e eles têm realmente uma força avassaladora. Então, há uma postura unilateral relacionada aos cifres e aos jedais. Os cifres, os jedais dizem que os sentimentos são venenos. Os cifres, não, eu vou vivenciar ao máximo esse sentimento. Os dois são posturas unilaterais, mas os cifres, eles são basicamente individualistas. Mas por quê? Ora, porque eu posso, eu vou foder a galáxia toda. Eu vou criar aqui uma guerra que vai matar milhões de pessoas, bilhões de pessoas, vou ferrar o cenário do galáxico todinho, vou matar dois aprendizes meus que não valem nada para mim. E depois que todo mundo morrer, eu vou assumir o poder e vou ser o cara mais poderoso da galáxia porque eu acho muito bacana. Em compensação, os jedais já são o couro das vozes? Em certa medida, sim, porque algo vai valer. A sua frase interessante é quando você diz assim, eles já são o couro das vozes, mas o que se reporta, pelo menos quando a gente vai pensar no iodo velhinho, o mato e o pão do mundo, é que o fundamento Jedi não é coro de vó nenhum. O fundamento Jedi é um relacionamento com a força. Não, realmente, mas foi o que foi. Isso, não, é por isso que eu te digo, o jeito que você falou foi meio por isso. Eles já são o couro das vozes. Só se vocês pensarem na saga do Star Wars, pensarem a trilogia mais recente, que eu acho ela cruelmente dramática. Ela é uma tragédia de grande profundidade. O episódio 3 é uma coisa cruel. É bem cruel. Se você pensa em como é que a ordem está, eu até estava comentando com a minha esposa ontem, eu dizendo, o Mace Windu, ele mostra como a ordem durante todo o Star Wars, guerra, nas estrelas, a ordem está trabalhando para o lado da minha força. Eles não sabem, mas eles estão lutando pelo pacotinho. Eles estão lutando por uma corrupção que houve que dividiu a república. Se vocês olharem a trilogia dos episódios 1 ao 3, tem uma força dominante que é a república. Tem uma força dominante que sustenta a república que é a ordem Jedi. Não é isso? O Conselho Jedi. Ele sustenta a república. Então, os Jedi estão muito vinculados a essa ideia de união, de agregação, de coesão. O Sith, ele não quer saber de coesão. Ele vai fazer coesão com quem? O Sith... Ele quer saber de coesão. A coesão toda sobre o controle dele. E aí é isso interessante. Porque, veja, não é mais simplesmente que eu estou unido ao outro. Eu não valorizo o outro. Eu não estou unido ao outro. O outro está submetido a mim. O Sith defende individualidade. Ele defende a vontade de poder, a afirmação do eu acima de qualquer coisa. Que é onde o anáquio cai. Se você é na história comigo, você é meu inimigo. Você é meu inimigo. Por isso, você vai morrer. Tem essa consequência nem do prático. Você tem o saber de luz na mão. E aí, é interessante que o mesmo hindu do segundo episódio, que é o ataque dos clones, ele diz o seguinte para o Palpatine, que está todo fazendo articulações de guerra. Para quem não lembrar ou quem não assistiu, o Palpatine, ele é uma figura da República, só que, ao mesmo tempo, ele é a figura da República e é o grande mesmo do Sith. E ele, de um lado, comanda a ordem separatista. Olha que interessante, porque você perguntou sobre sombra, né? Isso. O que é que a gente tem de sombra na primeira, na perioteologia não, nos três primeiros episódios, né? Que é a sinotrilogia. A gente tem de sombra, de oposição, que vem surgindo, o SIS, a separação, a quebra. Palpatine é quebra, é guerra, né? Agora, na trilogia original, você tem o quê? Você tem um império fundado por um só e você tem uma aliança como se fosse uma oposição. Se você ver, inverte a coisa. No primeiro, você tem uma aliança que é quebrada para ficar tudo na mão do indivíduo, não tem mais participação, não tem mais compaixão, só tem paixão. E depois, você tem o quê? Você tem um Han Solo, que só quer saber da nave dele, mas que ele volta lá na Estrela da Morte para arriscar a nave dele, a vida dele, a vida do amigo Hulk dele, que sempre faz, não, 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 não. Mas vocês veem o que é isso? Como é de ser diferente? É uma aliança. É uma aliança na segunda parte. Então, a gente está vendo uma coisa que é sombra da outra. E o Mace Windu diz assim, chanceler supremo, porque aí o papatinho sai do senador para chanceler supremo, né? Chanceler supremo, nós somos guardiões da paz. não soldados. E por isso, eles vão na linha de frente na batalha, como a do planeta onde está presa a paz. Mustafa. Mustafa. É Mustafa? O que é que é? Jeonoses. Jeonoses. Jeon da batalha de primeira. Eles vão na batalha de Jeonoses como linha de frente. Generais da guerra e dizem que não são soldados. Só faltava uma espinuta e dito assim, originalmente, o cavaleiro Jedi é guardião da paz. Nós não somos soldados, nós somos generais de soldados. isso seria a forma correta do Ben Suíndio dizer. Então, ele está dizendo o que é que sustenta a ordem geral. O que? Guardar a paz. E o que é que eles fazem no filme dele? Está o óbvio. Guerra. Guerra nas estrelas. Eles são, no filme, praticamente, eles são defensores da guerra. Nós vemos muito a questão do velho lutado de guerra se destacar em Parabéu. Que é dessas cruzinhas. Era a paz. Era a paz. Era a paz. Era a paz. Também vinha conversando isso com a minha esposa. Uma vez, eu vi um discurso sobre compaixão. É o que ele compartilhou com vocês. Esse discurso sobre compaixão falava no final da Segunda Guerra. Depois que, quando foi torrado até o chão alemã e estava se rendendo, foi uma rendição, quase porque ele não tinha mais limpoz para dizer que se rendia. E aí, havia uma tensão pelo outro lado, quer dizer, pelo lado do Atlântico, ali os Estados Unidos participando, era pelo lado do Pacífico com o Japão. Não é isso? O historiador aqui me ajuda. E aí, o que é que acontece? O argumento das pessoas que estavam nesse dia tratando sobre esse princípio de compaixão, ele disse assim, os Estados Unidos calcularam quantas pessoas morreriam se continuasse a guerra e se eles entrassem em conflito aberto com o Japão. Então, para poupar milhões de vidas, eles lançaram duas bombas atômicas. Esse é o argumento da compaixão contaminada pelo Dark Side of the Force. Eu acho isso tosco, porque o que eles fizeram foi uma retaliação por um ataque a uma base limitável à morte, para destruir e erradicar os dados civis. exato. Mas veja como o argumento do poder pernicioso. O argumento do poder é pernicioso. A compaixão é uma arma na mão do poder. Ele diz, olha, eu tenho muita compaixão de vocês do lado direito. Porque assim, eu ia matar todo mundo porque vocês estão brigando e eu não gosto. Como eu tenho compaixão, eu só vou matar o pessoal para tocar. Na época de César, Cícero criticava César que ele é considerado compassivo pelo mal que não os faz. Ele é um homem de compaixão pelo mal que não os faz. Isso é a subversão da compaixão. Em alguns locais, quando os bárbaros resistiam, os romanos mandavam cortar as duas mãos e guerreiros. César era um homem compassivo, ele cortava só o romano. Isso é a paixão cívica. É interessante você ter falado na coisa chinesa porque muita gente se refere à arte da guerra. Não, mas eu não me referia às ações que o cifre toma. O código cifre é muito parecido com o budismo tchã. Simplesmente na questão de isso. Não, tchã. Mas eu só me refiro ao fato do aqui e agora e se eu tenho poder para estabilizar uma situação, eu estabilizo. Não, mas é que está... O budismo zen é todo baseado na vacuidade. É difícil. Porque, por exemplo, na arte da guerra, ele vai dizer isso também. Começa a dizer, se você precisa para se preparar para a paz, você tem que se preparar para a guerra. Mas imediatamente a gente diz, a guerra é péssima para o Estado. Se tiver uma guerra, ela precisa ser o mais rápida possível, se ela vai consumir as igrejas do Estado, vai trazer fome, vai não sei o quê. E tem um ditado chinês interessante. Na China, os artistas marciais não eram valorizados. Normalmente, os artistas marciais eram pessoas analfabetas, eram pessoas que eram do povo. Não havia uma casta guerreira como havia no Japão em que a arte marciária era valorizada como algo novo. Não. Na China, a arte marciária era coisa do populacho. Até, mais ou menos, um dos primeiros mestres que foi um erudito foi o grande patriarca do Xinyi. Mas havia um ditado confucionista que dizia não se usa bom ferro para fazer pregos na China. Assim como não se usa bom homens para fazer soldados. isso me lembra uma passagem do Império Contra-Ataque quando o Luke Skywalker, é o filho do Anakin, chega lá no planeta pantanoso. Tá lá? Tá lá. Eu sou péssimo com os nomes próprios, vocês já repararam. Mas ele chega no planeta pantanoso e antes de me descobrir que o Yoda era o Yoda, o Mestre Jedi, ele diz assim, eu quero encontrar Yoda. Aí o Yoda responde para ele naquele jeito do Yoda de falar, né? É, pra que o grande Mestre Jedi você quer encontrar? E aí ele diz assim, eu quero me tornar um grande guerreiro. Aí o Yoda responde a partir daquela leitura da guerra que não faz grandes homens. Guerra não faz ninguém grande, não produz grandes homens. Embora o próprio Yoda tenha guerreado bastante. Não, mas isso é uma coisa importante porque o Yoda dentro dos Jedi, eu diria que ele é o de O'Kernob e o de O'Kernob e o de O'Kernob estão diretamente relacionados com a história do Anakin. Os três têm uma vinculação ainda muito original com o Força, embora o Obi-Wan encargue muito o princípio da origem da e da nossa relação que ela está. O Obi-Wan é um pouco mais antagônico e o... o... o Yoda me lembrou muito uma história que o Herak me contou do... do... do meu avô de Kung Fu, né? Que ele é meu mestre, ele é o mestre do meu mestre, mas o... o... o mestre de Shang-Kawai que ele foi participar de uma... uma congregação que teve o mestre do Kung Fu para poder montar um esquema de progressão de níveis tanto tempo você treina isso aqui, isso aqui, isso aqui, aí você passa para a próxima fase, treina isso, isso e isso, e ele ajudou e ele participou e ele estava junto naquela congregação. E aí, em determinado momento, a pessoa disse, pronto, agora todo mundo vai assumir isso na academia. E aí o mestre disse, não, eu não vou assumir isso na minha academia. Mas você perdeu todo o seu tempo, você veio aqui, ajudou e tal, eu vim aqui, ajudei e tal, vocês estavam precisando, me pediram, eu vim, ajudei. Mas eu não faço isso na minha academia. Na minha academia, cada lua vai ficar em frente do outro, vai ter um progresso que fica em frente do outro. Então o Yoda, ele tem essa vinculação de eu estou ligado com força mesmo. Ele ensina o Anakim. Ele ensina, inclusive, o Anakim a lidar com esses impulsos de paixões, né? O Anakim está com medo de perder a mão aí. Aí ele diz, cuidado com o medo, você precisa ter. Você devia... Você deveria se alegrar por aqueles que estão que se unem com a força. Aí o Anakim pergunta, então o que eu devo fazer? Você deve se treinar, deve treinar a si mesmo, deixar aquilo que você... Para deixar aquilo que você tem medo de perder. Isso não é negar o medo de perder. Isso não é negar o amor das pessoas. Não é negar o sentimento, o sentimento existe. Tem uma história em que uma senhora chega para a Buda, com um filho morto, né? E ela deposita o filho morto aos pés de Buda e pede para que ele ressuscite, se ele tem poder, ele ressuscite o filho amado dela. E aí Buda diz para ela, eu vou fazer isso para você, contanto que você me traga um grão de mostarda de uma casa onde nunca tenha passado a morte. E ela sai de casa em casa que você sempre alguém tinha perdido algo querido. Então ela se recebe e não entende que aquilo faz parte. Se você não desce, ela vai ter que se unir. Ela entende que aquilo faz parte da essência da vida como um todo. Quando o Arte falou do Arte Veio como a máscara fundamental da terra devastada, representação fundamental, eu fui lá para a terra devastada do Tia Sélio, só que eu acabei a ler na aula do Ed todinha, e fui ler mais o Passifal do Wagner e fui dar uma estupada de algumas coisas e é impressionante. Quem gosta mesmo de refletir sobre o que assiste, eu recomendo quem lê o Passifal do Richard Wagner para ver as correlações que existem entre o grande cavaleiro, o cavaleiro toro e o Anakin Skywalker. Também alguma semelhança como um look. Mas eu não vou entrar nisso agora, não vai que nem o Arte. Tem coisas que vão ficar para o frente e tem que publicar aquilo tudo. Aí, vamos lá, eu quero ler um trecho de um poema do Tia Sélio chamado Coros de Arrocha. No começo era só É A, artigo, rocha. Não é o Arrocha do Cearense, não. Ele diz assim, Distraídos, descuidais vossas igrejas e sacrados. Sois aqueles que nos tempos de agora escarneceis do que de bom tem sido feito. Encontrais explicações que vossaciem a mente racional e iluminada. É ficar satisfeito com explicações, com a generalização. Então, vamos adiante. Depois, saciados, descurais e menosprezais do deserto. É isso aí que eu queria trazer uma pergunta do câmbio para a gente, tá? Descurais e menosprezais do deserto. O deserto nos trópicos austrais não está tão remoto. Ou seja, não é o deserto de areia, né, que eu tô falando aqui. O deserto não se oferta apenas ao dobrarmos a esquina. Então, não é só o lado que eu não tô enxergando, não. É aqui. O deserto se comprime ao vosso ar no metrô. Aí a coisa começa a ficar bem dura, né? Agora a gente não tem o metrô aqui em Fortaleza. É como se o deserto fosse um estado que se teve de uma pessoa, então... Vamos ainda. É por aí, ó. O deserto medra no coração do nosso irmão. O bom é aquele que edifica. Se é bom, o que edifica? Mostrar-vos-ei as coisas que se fazem agora e algumas que já muitos se fizeram a fim de possais cobrar coragem aperfeiçoar nossa vontade deixai que nos revele a obra dos humildes. Escutai. Esse texto tem uma correlação direta com a terra da vasta. Na verdade, quase todos os outros textos do Elliot. Quem viu lá minhas chamadas no Facebook e eu ficava lutando os fragmentos deve ter visto também que eu citei um trecho dos homens rucos. Façam aí o paralelo que eu não vou ler agora. Mas o Elliot está falando do quê? De uma vida em que eu estou aqui entre todos vocês, mas qual é o meu compromisso real com vocês? Qual é o meu laço com vocês? Faz diferença para eu perguntar para vocês. Qual é o laço do Darth Sidious ou do Palpatine com os filhos dele? Os filhos mesmo, os filhos assumidos. Os outros Lorde Cis, que só pode haver dois, diferente do Highlander, só pode haver um, nem só pode haver dois. Qual é a relação dele com os filhos? Darth Mu é o grande discípulo, você foi bem treinado no discípulo, você se tornou forte com o lado dele da força. E aí o Darth Sidious é morto e logo depois ele tem, o Darth Mu obrigado, o Darth Mu é morto e logo depois ele tem o Darth Tiramos, né? Passa uns dez anos e o Darth Tiramos está lá, que é o com o Conde do Cu e o Conde do Cu luta com o Anakin Skywalker. O que é que o Darth Sidious faz? Mate. Um Mateo. Aí o Anakin ainda com uma fíndria Jedi. Isso é contra o Código, ele está no Código. Aí o Fom... Mas atentem para isso que é uma coisa que você já falou. Ele está no Código, ele não está no sentimento. Ele não está no sentimento. o Código diz para ele não fazer. Mas aí o cara que está controlando os Jedi, das sombras, ele está controlando o Jedi, diz que ele decapita o cara. E decapita o cara. O óbvio. Vingue-se, vai, usa o lado dele da força, entregue-se a sua afirmação de poder. E aí o Anakin decapita o Código do Cu e é claro que ele se torna para o nosso discípulo. Mas se vocês forem lá para o Retorno Jedi, o que é que o Darth Sidious vai depois do Darth Vader ter sido a espada dele durante tanto tempo? Como para um discípulo mais jovem. Mate-o porque você vai ser o meu novo discípulo. Não tem compromisso nenhum, pessoal. Quem aqui é pai além do meu próprio? Alguém aqui é pai? Pai? Ah é, estou vendo aí. Tem uma prova empírica de discípulo. Aí o Dante. Então, assim, isso é o vínculo de um pai para um filho? E aí eu pergunto para os professores daqui, quem é professor? Vai lá, monta a mão aí. Isso é o vínculo do professor com seus filhos? Do médico com seus aprendizes? Só com quem conversa na sala de aula. Só com quem conversa na sala de aula. Pode botar a mão lá. Mas aí, mas isso é interessante porque o vínculo aí passa a ser o vínculo puramente pela lei. Ele já não é mais o vínculo pelo nosso sentimento. porque o professor, o professor é quem pensa com o Paulo Freire, com o John Dewey, quem pensa com o Felipe R. Nuno, o Luquez, o Antônio Nova, o Rubem Galvez. O professor, ele se preocupou mais com o aluno disciplinado. Ele é capaz de ajudar muito mais o aluno difícil do que o aluno faz. O aluno faz porque não precisa trabalhar nada. O aluno difícil existe sacrifício dele. E isso é o que o Anakim passa a não fazer mais e depois naquela história lá em Tatuí. Quando ele vai lá e a mãe dele morre. Ele não sacrifica mais nada. Ele perde muita coisa. Mas ele não sacrifica mais nada. Sacrificar é uma decisão à vontade. E o Anakim, muitas vezes, e aí eu queria tocar a coisa do lado sombrio que você estava dizendo. O Anakim, muitas vezes, promete que vai sacrificar. Não. Obi-Wan, você é um pai para mim. Eu amo você. Eu não quero te fazer sofrer. Então, por que você não me escuta? Eu vou fazer isso. a partir de agora. Só que não. Exato. Depois, ele diz para a Padme, eu vou garantir a nossa união permanente. Até porque ele diz, eu não posso viver sem ela. Alguém leu o Mão dos Rentes e o Ivantes, pessoal? Mão dos Rentes e o Ivantes? Se alguém lembrar do Ritmo, o Ritmo diz a mesma coisa em relação ao Anakim. Ele diz assim, eu não posso viver sem minha alma. Se alguém lembrar do Mão dos Rentes e o Ivantes aí, tem essa, vai procurar lá, é bem interessante. Eu não posso viver sem minha alma. Mas ele não está nem aí. Ela morre mesmo e ele não se...